E o jogo do Brasil, hein? Que jogo do Brasil que tanto afetou a rotina da cidade? Teve uma torcida diferente. Muita gente se reuniu para ver a partida, sabe aonde? Na Embaixada da Suíça. Teve torcida lá, vamos ver. Na Embaixada da Suíça em Brasília, cerca de 300 pessoas acompanharam a partida entre Brasil e a seleção suíça válida pela fase de grupos da Copa do Mundo. E deu bom para os brasileiros, viu que comemoraram muito a vitória de 1 a 0 sobre o time europeu. Para o Embaixador da Suíça no Brasil, o evento foi importante para reafirmar o clima amistoso entre as duas nações. A nossa amizade, a história comum leva mais de 200 anos. E temos uma comunidade em Suíça muito integrada. Então eu acho que hoje vamos celebrar ainda mais essa amizade, essas relações muito importantes que temos com o Brasil. Com a vitória, o Brasil se classifica para as oitavas de final, já que Sérvia e Camarões empataram mais cedo por 1 a 1. Esta foi a primeira vez que o Brasil venceu a Suíça na história da Copa do Mundo. Torcida de lá, torcida de cá e a de cá, deu certo.